Se eu fosse jovem, ia procurando uma esposa para me casar, e aqui se encontrasse uma moça que satisfizesse todo o requisito que eu achasse ser necessário para formar uma mulher. Ora, moralmente, ela fosse uma rainha, e amável, e uma boa personalidade, uma cristã de verdade, tudo o que eu pudesse pensar, para torná-la uma boa esposa para mim. Não importa o quanto eu dissesse ela ser perfeita, que ela fosse perfeitamente certa, ela não seria minha até eu aceitá-la, e a responsabilidade dela ser minha esposa. É a mesma coisa que a mensagem. Você pode dizer, ela é certa, ou isto, aquilo, ou aquilo mais, e diga, concordo com ela, creio que ela é verdade, mas você tem que aceitá-la. E ela tem que se tornar parte de você, e você é parte dela. Você tem, então, ela é sua. Quando você se casa com esta mulher que você escolheu, Você são, você são um, então. E é assim que você é com Cristo. Quando você o vê manifestado e torna-se real, Então você é parte dele, e ele é parte de você. E juntos, são parte da mensagem. Cristianismo é uma vida diária, áspera. Vivendo para Deus neste mundo presente. É um constante queimar do fogo. E amor de Deus no coração, que incendeia você. E o coloca lá com as pessoas. E a conseguir que se convertam a Cristo. Responsabilidade. Mas você deve aceitar a sua responsabilidade. Agora, você crê nela, e você tem a... Você acha que ela é a verdade. E a responsabilidade que Deus nos deu neste dia. De trazer esta mensagem. E à medida que envelheço. E sei que meus dias estão se tornando curtos. Eu sinto ainda mais responsabilidade. Eu sinto ainda mais responsabilidade. Que em qualquer ocasião. Prosseguindo firmes. Devemos fazer isso. Devemos nos aplicar a isso. Em todo lugar que vamos. E contar a mensagem. E contar para as pessoas que Jesus Cristo vem. Que Ele é Deus e que Ele logo vem. Não tem uma esperança que reste no mundo. Para não ser a vinda do Senhor. E contar para as pessoas que Jesus Cristo vem.